Meu nome é Atélio. Meu é Natália. Nós somos clientes da moradia desde 2020. Nós conhecemos a minha moradia em agosto do ano passado, em 2020, numa pesquisa que a gente estava fazendo na internet, encontramos o site e aí a gente foi pesquisar alguns imóveis que tinham disponíveis, né, se seria o que a gente estava procurando mesmo. A nossa primeira impressão no contato com a empresa foi a seriedade que eles passaram para a gente desde o primeiro momento e isso nos trouxe uma certa tranquilidade em confiar neste trabalho que a moradia desenvolve. E também a disponibilidade que eles tiveram com a gente para poder mostrar as opções que tinha, a transparência também de todas as condições que tinha também do imóvel. Durante o processo, primeiro a gente tinha aquela expectativa se ia dar certo, se ia ser isso mesmo, se ia ter alguma dificuldade, mas aos poucos a gente foi percebendo e sentindo mais segurança no que estava, como estava sendo o processo. Nossa maior dificuldade era a questão financeira, a questão do financiamento, a questão do valor, a condição da entrada e tudo isso foi resolvido de uma forma muito simples até, né. A moradia, ela conseguiu resolver esse empecilho, digamos assim, para nós. O que seria viável, a moradia se tornou viável para a gente. Então, a moradia, ela passou para a gente a transparência, a clareza, tanto das condições do imóvel, a forma de pagamento... A seriedade com que eles nos trataram... A simpatia... Exatamente. Pode confiar! Para quem estiver procurando, precisando, pode confiar e dá tudo certo, segundo deu para a gente. O Robson, desde o primeiro momento que a gente viu ele pessoalmente, ele já transmitiu para a gente muita segurança. Porque o Robson, ele não é um tipo de corretor que vai te oferecer um imóvel apenas por vender. O Robson e a moradia entendem que o que a gente está planejando aqui, o que a gente quer, é um sonho. O Robson e a moradia entendem que eles estão lidando com sonhos, com projetos. E quando isso é frustrado, isso impacta muito na gente negativamente. O Robson também, além da disponibilidade que ele teve o tempo todo com a gente, a clareza das informações com relação à documentação do imóvel, as dúvidas que a gente tinha com relação ao financiamento, com relação à caixa. Então, o Robson deu uma tranquilidade muito grande para a gente. E, realmente, de fato, tudo o que foi conversado desde o início ficou concluído e a gente ficou muito feliz. e a gente ficou mais feliz.